Fala galera do YouTube, aqui quem fala é o Matheus E hoje estamos aqui jogando GTA V com o nosso amiguinho Franklin Ele subiu aqui a montanha de bicicleta E agora ele quer fazer um desafio Lembrando que eu vou deixar o site onde eu coloquei esse código Antes eu vou testar se essa bicicleta pulou Porque isso é essencial Aqui não tem frio não Bem devagarzinho Habilidade limpeza pessoal Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Eu vou morrer Vou morrer geral Adeus, adeus, adeus Nossa senhora Morri Morri mesmo Morri mesmo Morri O Franklin virou bonecão Bonecão literalmente Vamos tentar subir lá de novo É o Franklin se machucou um pouco Mas ele voltou ao normal Vamos pegar aqui o carro mais fácil Que vai de fora com a fusquinha Como eu não quero Como eu não gosto de música Eu vou desligar aqui Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Desculpa Vou destruir a placa E aí E aí E aí Eu vou desligar aqui E aí Eu vou desligar aqui Eu vou desligar aqui Eu vou desligar aqui Bati no carro, é que o vizinho vai reclamar aqui, como sempre eu não consigo fazer o pulo, Bati, tem que ter azar para não conseguir isso aqui, e cadê o caldo, Bati está ansioso, mas não tem que esperar fazer o que, o pessoal vai mostrar uma curiosidade, que vocês não sabiam onde é que é assim, vou dar aqui uma aqui de Alahuakbar, vocês gostaram da minha Alahuakbar? Se gostaram, tem um like no vídeo. Um vídeo que eu vou fazer, eu vou fazer um especial sobre a vista do Mundo de Chilid, vai ter um vídeo disso aqui também, teorias, teorias, um vídeo especial que eu vou explicar tudo isso aí. Começando um dia que ele já está assim, que vai fazer três anos, que acho que é do dia 19 de setembro, vai para demorar ainda. Olha, vamos tentar fazer o desafio de direção mentira aqui, olha, de morte, vamos colocar com o pacífico, né cara? Coloca, é isso aí. Olha os preens, olha os preens, olha os preens, olha os preens, olha os preens. Minha moça, morreu, morreu, morreu. É, pois é, no hospital a gente volta. É verdade. Vocês são bando de medros também, né? Trá! Agora você está com o melhor bici do jogo, literalmente. Olha os pulinhos, olha aqui a supermarca. Tá, 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 tá. Olha o parco, olha, os parco, os parco, os parco, os parco, 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 parco. Se fosse ali, velho, eu não sei o que ia falar, ia falar. Vai pôr. A bicicleta... Meu Deus do céu. Ó, mano, parece até que formou a cara da bola do Wilson, né, do filme... Eu esqueci o nome, mas é com... Tom Hanks, se eu não me engano. O Sr. Wilson, né? O Sr. Wilson parecia a bola do Sr. Wilson. Uma bola de vôlei, sabe? Tem um Tom Hanks aqui. Náufrago, Náufrago. Nossa, eu morri. Mentira. É a bola do teste do filme do Náufrago. Confira no replay. Agora... Agora... ... ... ... ...